A Mi Mafra perguntou, Gi, eu tenho uma deficiência, eu tenho ausência do antebraço, e quando eu ia apresentar trabalho, eu sempre achava que as pessoas estavam observando o meu braço, ficava nervosa e dava branco, e isso persiste até hoje, como faço pra melhorar isso em mim? Deixa elas olharem, inclusive você pode brincar com isso, aquilo que entre aspas é uma deficiência sua, ou é algo que de repente pode chamar muita atenção na sua palestra, no seu seminário, não importa, por exemplo, meu sotaque, eu sou do interior do Paraná, aqui a gente fala porta, portão, porque, se eu vou dar uma palestra, por exemplo, no Espírito Santo, lá as pessoas falam porta, porque, lá não fala nem oi, é ei, tá certo? Então, o que que eu faço? Logo no começo da introdução, lembra que eu falei há pouco que a introdução é um momento muito precioso da sua apresentação? Logo na introdução você já pode brincar, e aí você cria mais intimidade com o público, tá certo? Eu me lembro de um professor, da época da faculdade, faz tempo, é, 1997, ontem, tá bom? Só pra você ter uma ideia aí, né, que esse rostinho bonito aqui, ó, já tá o que? Velho, tô brincando, né? Eu lembro de um professor, o pessoal aqui concordou, não entendi, mas tudo bem. Eu lembro de um professor que ele não tinha esse dedo, né, e ele, na aula 1, ele falou assim, pessoal, é, não sei se vocês reparam, logo na primeira aula, eu não tenho esse dedo aqui, mas o mais louco de tudo, é que eu ainda sinto a ponta do dedo coçar, aí, eu lembro disso até hoje, tá certo? Eu lembro disso até hoje. Então, o que que aconteceu? Todas as outras aulas, a gente nem ligava se ele tinha dedo, se ele não tinha dedo, então você pode usar disso, pra gerar conexão com as pessoas, pra que, traz o foco pra todo mundo olhar pro seu braço, ou melhor, pra ausência do seu braço, e aí todo mundo olhou, matou a curiosidade, enfim, e aí pronto. E aí você continua a sua apresentação. É uma forma mais leve de você lidar. Agora, a minha pergunta é mais profunda pra você. Qual é o problema delas olharem? E aí pode ser que tenha algo voltado pra você trabalhar de autoaceitação, tá bom? Beijo!